Parabéns, Gabi, por muita felicidade de você, continue sempre cantando como você faz, parabéns, parabéns, Gabi, olha lá. O Barcos mandou te chamar de burguesinha, parabéns, Gabi. Parabéns, chefe, a participação de meus outros divinos, continue com a gente no sábado, beleza? Parabéns, Gabi. Gabi, meus parabéns, tudo de bom pra você, você continue sendo essa menina marmosa pra você. Parabéns ao Beto, tudo de bom, que sejam muito felizes, a gente continua juntos, tocando muito, e é isso. Oi, Gabi, hoje é seu aniversário, tenho te aguentado durante o ano todo, mas eu tô muito feliz, quero te desejar tudo de bom, você merece, você é maravilhosa. Beijo! Uhul, 308, não! Gabi, o Bernardo tá mandando um parabéns pra você, fala. Parabéns, Gabi, feliz aniversário, tudo de bom, você quer dizer, tchau, Adi. Parabéns, Gabriela, você é muito feliz. Parabéns, Gabi, tudo de bom pra você. Gabi, parabéns, amor, tudo de melhor pra você, desejo-se de 2011. Ando beijo, tá? Parabéns, Gabi, parabéns pra você e é só isso. Oi, Gabi, parabéns pra você e é só isso. Parabéns, parabéns, tudo de bom pra você. Eu só quero mandar um beijão pra Gabi, ela é uma amigona. Onde você é? Eu sou de Texas. Onde você é? Eu sou de Texas, também. Estou comigo, Gabi, eu te amo. Parabéns, Gabi. Que isso, pessoal? Como eu? Tá. Deixa eu ver. Gabi, passar o ano passado contigo, foi muito bom. No início eu te achava aquela garotinha metida, a patricinha que vai pro shopping, gastar todo o dinheiro que o papai dá, mas depois eu percebi a garota que cê é. Te amo, viu? Parabéns. Gabi, parabéns, tudo de bom, minha linda. Adoro te ouvir cantar por muito tempo ainda. Beijo. Gabi e sua pamonha, feliz aniversário. Gabi, parabéns, felicidades e é isso aí, muita música e rock and roll. Gabi, parabéns pra você, muita saúde. Eu vou te continuar trazendo um montão de docinho pra mim, tá? Beijo. Oi, minha nova filhinha. Parabéns, que você seja muito feliz, tá bom? Oi, Gabi, parabéns, mas você e seus amiguinhos falam de mim e tal, não liga, tal. Beijo. Bom, Gabi, parabéns, muitas felicidades, saúde, sucesso, dinheiro, namorada, roupa nova. Tudo de melhor pra você. Beijo, amiga. Oi, Gabi. Tudo de bom, muitas felicidades, muita paz, amor. Feliz aniversário. Parabéns, Gabi. Continuo sempre jogando violão. Estou pensando muito feliz. Gabizinha, parabéns, tudo de bom. Você é uma amiga muito especial pra mim e eu quero que tudo de bom aconteça na sua vida e que você continue essa garota maravilhosa que você é. Beijo. Oi, Gabi, parabéns, muitas felicidades pra você. Tchau. Parabéns, Gabi, muitas felicidades, tudo de bom pra você. Parabéns. Vai. Parabéns. Gabi, meus parabéns, você seja muito feliz, realize todos os seus sonhos, você merece tudo de bom. Um beijo. Parabéns, Gabi, muitos anos de vida e você é uma pessoa muito importante. Obrigada. Feliz aniversário, Gabi. Parabéns, Gabi, tudo de bom pra você. Você sabe que eu confio muito em você. Apesar de tudo, você sabe que o que vai acontecendo hoje prova que você é realmente minha amiga. Eu te amo. Parabéns. Parabéns, Gabi, muita felicidade. Gabi, você sabe que eu te amo. Quando eu vou ao Araxá, eu tenho que comer na sua casa do seu pai fazendo comida na panela de ferro. Ou seja, eu já te dei um beijo hoje, já te desejei um feliz aniversário. Espero que você seja a pessoa mais feliz do mundo e que termine o mês de março. Esse mês de março termine com a melhor festa do mundo. Um beijo. Bem-vindo. Gabi, muito maravilhoso, maravilhoso. Mas não é uma festa de partida, ok? Seja feliz, ok? Eu sinto você crescer cada dia. E aí, Gabi, parabéns pelo teu aniversário. Que você seja muito feliz, que termine o colégio bem aqui. Que tua vida seja muito linda. Gabi, eu te amo, meu amor. Feliz aniversário e tudo de bom. Feliz aniversário e tudo de bom. Ela é de meio a meio de Minas. E aí, Gabi, muito linda. Vale. E pra Gabi, tudo de bom. Felicidades. Que a pele dela continue sedosa, como sempre, o resto da vida. Motinha, motinha. Quantos anos? 15 ou 16? 16. 16 anos. Quantas corridas no currículo? Duas. Vamos lá. Vamos ver esse ano quando entra mais. Muita saúde. Felicidades. Feliz aniversário pra você. Tudo de melhor. Se cuida e comporte sempre. Gabi, minha querida, parabéns. Que sua vida seja linda, maravilhosa. E sempre que você precisar, você pode contar comigo. Te amo. Beijo. Gabi, parabéns, Gabi. Parabéns, muita paz, muita saúde, tudo de bom. E não falte o treino de handball. Tô te esperando, terça e sexta. Gabizinha, amor, queria te desejar feliz aniversário. Tudo de bom hoje sempre. Você sabe que a gente gosta muito de você. E que você vai ser pra sempre minha conterrânea. Tá? E eu tô ali editando o vídeo, então vou ter que desligar pra andar mais rápido. Tá? Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz como aquela grande explosão De uma bomba sobre o Japão Vês nascer o Japão da paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti E eu chorei por nós Que contradição só a guerra faz nosso amor Em paz, eu vim, vim parar Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde me dá Por mar a refeita em mim Com o lamento de tantos águas Onde o fim da tarde me dá Onde o fim da tarde me dá Só tem horas de ver cabelo que eu vou Eu fiz o ventinho de ganhar o tempo 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 Amém. 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 Amém.